Posso me arrepender disso, mas sou levada a declarar que Eu Nunca é a série teen mais bem produzida e roteirizada da Netflix. Na primeira temporada, o streaming apresenta muito bem os personagens, enquanto na segunda, traz casos de amor relevantes, puxando o gancho para um terceiro ano, que entrega maturidade ao elenco. Agora, na quarta e última temporada, lançada na semana passada, a Locadora Vermelha garante um encerramento digno à produção. O meu nome é Juliana Barbosa, repórter aqui do Metrópolis, e hoje eu vou te contar todos os detalhes sobre a quarta e última temporada de Eu Nunca. O quarto ano ainda acompanha o núcleo de Dev Vichy Akumar, agora lutando para entrar em sua faculdade dos sonhos e travando uma batalha interna quanto ao amor que sente por bem. A graça da última temporada é a prioridade de Mindy Kaling e Lang Fischer, criadoras da produção, e apresentar um final digno a cada um dos integrantes do elenco. Diferente de outras produções de comédia romântica teen, que tem como foco principal o protagonista e a sua paixão avassaladora, o final de Eu Nunca não deixa abertura nenhuma para sequer imaginar o futuro dos integrantes. Todos eles recebem finais dignos, indo para a faculdade que desejam, encontrando um grande amor ou conquistando o emprego dos sonhos. O mais intrigante de Eu Nunca é o potencial que as criadoras da série têm em deixar uma velha lição, bem ao estilo contos de fadas da Disney. Neste caso, encaramos a busca pela maturidade prematura que os personagens querem ter, mas não conseguem pelo simples fato de serem... adolescentes. O elenco, inclusive, merece destaque. Darren Barnett segue entregando uma belezão única e boa demais se ver, se é que me entende, Risha Morgiani ganha um protagonismo acertado, e Benjamin Norris é o dono de todas as boas risadas da série. Eu Nunca Chego ao Fim com um gostinho de Quero Mais, e deixando o sentimento de saudade dos amigos, amores e loucuras enfreadas de Debbie. A nota que o Metrópole já viu dar para a quarta temporada de Eu Nunca é 5 de excelente. Lembre-se de curtir, comentar e acompanhar o Metrópole nas redes sociais. Para quem nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima.